Eu tô falando pra vocês, eu vi um monte de cabeça, e eu acho que era a nossa cabeça ainda Que cabeça o que, cara? Como que vai estar a cabeça no meio do nada assim? Eu tô falando, acredita Eu só tô vendo dois cabezinhos daqui, ó Não, a única coisa que tá faltando é os miolos da cabeça dele Ah, por favor, vem Ah, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Que isso? Leveu um susto quando eu vi a Ninho Sou eu ali no meio Eu falei pra vocês, vamos logo lá ver, vem, vem, vem Não, é a minha mesmo O que será que é isso? Eu não sei, eu fiquei com medo, né, porque vai saber, alguém colocou nossas cabeças aqui, ou foi algum de vocês? Tem um coelho assassino aqui no meu pata, morreu E esse daqui parece que é o Loppers mesmo, o cabelo tá até feio Muito bonito Nossa, eu avistei lá de longe, essa cor é horrível Lindo, uhul Olha só pra isso, tem até 3D, tem até aqui atrás Ah, eu sabia que não tinha nada na cabeça dele, eu já desconfiava Ah, o que é isso aqui? O que tem aí dentro? Tá escrito, ativador portal do Loppers Mas que portal? Não tem portal aqui Só tem essa abertura A não ser que essa abertura Loppers, o que você fez? Ah, eu acho que isso aqui era um portal, olha Eu cliquei aqui, ó E ligou, tá vendo? Nossa, é verdade Então o portal, eu acho que é atrás da cabeça dele Será que a gente vai entrar na cabeça do Loppers? Mas gente, a gente viu lá de longe esses portais Quem será que tá tramando isso contra a gente? Porque fez as nossas cabeças e tem um portal Certeza que vocês vão querer entrar? Não, fala quem que foi que eu já quero chamar pra construir uma casa comigo Porque constrói bem, hein? Ó, construiu essa coisa linda aqui Essa coisa linda, o cara tá horrível Mas eu não sei se vocês perceberam Ainda tem a cabeça da Ana e tem a minha aqui É só vir aqui, então, ó Com esse ativador e ativar Mas não funciona, não Aqui tem o ativador Aí também tem Ai, o ativador de Aninha Ai, o que você fez com o Loppers? Não Ele entrou no portal Vamos, vamos ajudar ele Vem, 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 vem Ai, essa não Loppers O que que tá acontecendo? Me ajuda Eu tô escutando ele Ele tava preso Cadê o... Ele tava dentro Onde é que eu vim parar? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa pra conseguir voltar pra casa Eu não sei, eu não sei Por isso que a gente entrou aqui Ah, essa não, essa não O que que tá acontecendo? É o Loppers ali Pega eles, pode vir Pode vir Bate, bate, bate Vamos, 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 vamos Eles tão voando O que que você fez que a gente entrou aqui? O que que eu fiz? Eu tava andando dentro da cabeça gigante da Ana e do nada Eu nasci no meio de um monte de monstro Não acredito Agora a gente vai ter que acabar com todas Vamos, vamos acabar com o monstro aqui Vamos acabar com o monstro aqui Vamos acabar Eu não sou monstro, não Mas parece Tanto feio, né? Esses bichos que é tua cara aí, ó É tudo rosa Esses bichos que são vocês São os monstros Eles são lindos Esses bichos que são tudo filhinho da Ana Tudo rosa e laranja Tudo feio, igual Gente, eu não sei se eles separaram Mas eu acho que a gente já veio equipado com a armadura da Ana É metade rosa e metade laranja Nossa, agora que eu vi Vou ficar só com a laranja pra combinar comigo Agora sim Mas aí você tá mais fraco Vai ficar desprotegido Eu não tenho medo desses zumbis feiosos da Aninha, não Então vamos, porque eu acho que só tem que matar os zumbis pra gente voltar pra casa Você percebeu? Parece que os zumbis estão envergonhados Eles estão envergonhados com a nossa presença Estão tímidos, estão vermelhos Estão tudo vazio Acabou, acabou, acabou Então eu acho que é isso Por favor, volta pra casa O que vai levar a gente? Ué, que faltou fazer o barulho, cara Eu tô voando, o que que tá acontecendo? Não! É a Nona gigante Mata ela É a Nona, a Nona Nossa, ela voou Olha o tamanho dela Ela tá gigantesca O que que você tá fazendo com que você tá fortuna assim? Não sei Ah, pessoal, eu tive uma ideia Se ela é muito grande, é só ficar aqui debaixo da árvore É uma boa ideia mesmo É só ficar aqui, então? Tá sobra pra mim matar ela Vem pra cá, a Nona A Nona é muito engraçado É a Ana ou Anão Vai ficar Anão, na verdade É a Aninha Zona A Aninha Zona Pega ela, gente A gente tem que voltar pra casa logo Ela faz eu voar Igual a espada da Aninha Faz eu voar, faz eu voar Vou acertar Eita, ela é muito forte Ela tá mais forte que a gente, hein, Davi Essa é difícil matar, hein Ela tá forte mesmo Eu nunca vi a Ana forte É sempre super noob Aham Isso Eu acho que deu certo Nossa, parece que a gente tá de volta Eu acho que eu já tenho O nosso prêmio aqui Loperzinho Gente, mas falando sério Eu tô com a armadura E vocês também Eu acho que a gente ganhou ela Que armadura feia A melhor armadura de todas Olha o que que essa armadura faz A espada faz isso A espada armadura Um Loper já é insuportável Agora dois aí Putz Ih, a Aninha vai voar também Vai, os dois voam Vocês vão pegar lá em cima Não, sai pra lá Sai pra lá, rapaz Eu tava pensando aqui Se a Aninha quer noob A gente ganhou essa super armadura E espada, Lopers O que vai acontecer Quando a gente for no nosso É Eu não sei Só sei que quando vai na água Olha o que que faz Nossa Corre, 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 corre Dá pra voar na água Dá pra voar na água A gente não precisa nem mais Aquele barquinho agora Dá pra voar na água também, Aninha Olha a Aninha voando na água Olha o Davi voando na água também Já que o Lopers tá engraçadinho A gente podia entrar no mundo dele E ver o que que tem lá dentro Vocês querem entrar no meu mundo Sem o dono do mundo? Boa sorte Gente, eu acho melhor não, hein Eu Ih, Aninha Ele já foi, Aninha Boa sorte Pode ficar aí sozinha Não, fica sozinha não Nossa Gente Eu acho que esse portal também quebrou Como que a gente vai voltar? Que dimensão bonita Vocês não tão com o pé quente aí não Nesse bloco de lariagem? Bonita Tá vendo, né, Ana? Só porque é a dimensão dele Ah, ele tá se achando Eu achei meio feia Mas não queria falar nada, não Eu achei meio estranha essa armadura Parece que eu tô com um capacete de miojo Parece mesmo Isso tudo é pra enganar vocês Você acha que eu vou ficar com essa armadura feia? Olha a minha armadura aqui, ó Ah Então essa nem é a sua armadura Gente, que água é essa? Oh, é água É água do Lopers Só que parece que a gente transforma a água em bloco de novo Transforma bem Na verdade, é igual a bota da Ana, então Nossa, mas eu acho que essa água dá dano É água envenenada Eu não sei se vocês deram uma olhadinha aqui pra dentro Mas eu tô vendo um Creeper meio especial Vamos entrar e acabar com ele Eu tô fazendo esse buraco aqui, ó Pra gente subir na água Pode vir, pode vir Quem que tá aqui? Você tem certeza, cara? São meus amigos, cara É que criei eles São meus amigos Ai Nossa Lopers, aonde que surgiu essa lava? Ai, foi o Creeper Não Ele vai, transforma tudo em lava Não Nossa Tô dentro do fogo Eu acho que a gente vai ter que acabar com eles Mas na verdade, eles se acabaram sozinhos Quer dizer, esse aqui virou lava Mas ainda ele tá aqui Ele nem explode É um Creeper que só transforma tudo em lava O quê? Ele não morreu É o poder dele Tem que acertar ele Aí Ainda bem que a gente consegue andar na lava com essa bota Ah, a bota do Lopers, né? Eu quero ver a gente conseguir matar esses Creepers agora Então, procurar no meio da lava Tem que procurar no meio da lava? Já foi todos Já foram? Eu acho que agora é só voltar pra casa Então, gente Já acabou, né? Os Creepers já foram É, acabou sim Acabou sim Fica atrás Não tem mais nada Tranquilo Eu acho que os Creepers tava criando esse vulcão Pra chamar o Glorioso Gente, o que que é isso? É o Lopers ali? É a Lopera Baraneira Fortão Oi, cara Quanto tempo Vamos pegar ele Não Você é enorme mesmo Peguei Tudo bem Agora ele vai atacar a gente É o Lopers de regatinha Isso daí acaba com ele E o que não vou chegar perto? Esse cara deve ser mó fedoreto Ele é fedoreto igual o Lopers Acaba com eles aí, então Eu vou ficar aqui em cima da árvore só Me observando vocês Vai, Lopers Pega ele, cara É você Você que tem que bater nele Vou pegar, cara Vou pegar Ai, eu tô Vou morrer Sai pra lá, Loper Você tem que ir atrás do Vocês dois são os Mó menininhos Do seu mascotinho ali, ó Toma Ele cresceu? Ele ficou maior Ele tá gigante Ai, ele tá mais forte agora Eu vou correr Corre Sai pra lá, cara O seu filho tá ali, ó Não vem pra cima de mim, não É por isso mesmo Ele não vai me atacar, né? Eu sou o dono dessa dimensão Vai lá, Loper gigante Ataca ele Ah, então eu vou ter que acabar com você Vem pra cá Eu vou ficar aqui escondidinha Terminando aí Obrigado Ô, Ana A gente acabou com a cena de dimensão Todo mundo ajudou a bater em você Você também tem que ajudar aqui Tô indo, então, né? Pra destruir tudo Vai Eita, ele tá dentro da árvore Eu vou jogar aquela água envenenada nele Oh, você tá jogando em mim Eu tô com o meu coração Toma, Lopers Eu sabia disso Lopers não gosta de água Não gosta de tomar banho Não, né? Tsunami Nossa Ana, parece que a gente tá de volta Voltamos Galera Como é que eu passo pra esse lado? Alguém ficou preso na própria cabeça Ele tá preso Ai, quebrou Oi, Lopers Sai daqui vocês Não quero falar com vocês Não sei se você sabe Mas todo mundo tem essa espada, Lopers Pelo menos agora vamos transformar a água em mais água e lava Nossa, é verdade A sua bota também faz isso Mas, gente Eu tô pensando aqui Tá, beleza O Lopers não é tão noob Quanto a Aninha Então, os três deles foram o melhor Mas eu que sou o melhor Ainda tá ali Imagina só o que não vai vir A gente devia ter ido nele primeiro, Aninha Que é o mais noob É, seria o mais fácil O que que é mais noob? O que, cara? Você tá louco? Você tá louco? Vai voar ali, ó Só quem tá voando é noob Você tá todo mundo voando, cara Tá todo mundo Eu não tô voando, não Eu tô aqui, ó Enquanto vocês ficam brincando aí Eu vou fazer o mais certo Eu vou mandar a gente pra dimensão do Davi A dimensão do arco-íris, Aninha Tchau pra vocês Bora Agora sim, tá todo mundo bonitão Eu não achei muito graça esse mundo, não, hein Eu só não achei graça nesse portal quebrado Eu acho que, novamente, a gente vai ter que enfrentar um monte de monstro Nossa espada parece um arco O que que você tá fazendo, cara? Tô testando os itens, ué Eu acabei de testar essa espada Ele foi lá pra baixo O que que vocês tão fazendo aí? Olha, transforma Também transforma em colorido na água Ô, gente, para de graça A gente tem muita coisa pra fazer aqui ainda Tem o Herobrine colorido aqui Nossa, um Tem mais de cem aí Não, tem um milhão Olá, Herobrine Será que eles são fortes? Eu vou pular, não quero nem saber Corre, 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 corre Eles são muitos A gente quase se infiltra aqui no meio Ah, tem muitos Essa espada solta raio de Herobrine Essa espada é muito forte, ataca com ela Ai, eu perdi minha espada Não, 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 não Esses minérios também são muito fortes Toma, toma, toma Nossa Nossa, Herobrine joga maçã? É uma maçã preta Será que tá estragada? É maçã colorida, cara É só maçã, velho E se come aí, o que acontece? Nossa, eu tô muito rápido Olha pra isso Tá muito forte E acaba com todos os Herobrines Nossa Vem pra cá, Herobrine É o Herobrine mais burro que eu já vi Ele joga itens pra gente ficar mais forte Pra matar a coisa Eu acho que é os itens que eles estavam segurando Pra matar a gente, né? Eu acho que agora acabamos com todo mundo Se eu fosse você, eu não ficava tão feliz, não Lembra que nos outros mundos Tinha cada um fortão? Mas o fortão já tá aqui, ó Sou eu Ah, coitado Esse frangolino aí Ih, o que vocês tão pensando, hein? Ih, você me matou Gente, tem um cara colorido aqui Que parece eu É muito mais feio do que você Vamos pegar ele Davi Grandão Nossa, meu coração ficou todo preto Ah, é o melhor eu correr Ele tem efeito de winter É o da Viajando Fortão do Mal Nossa, minha vida já vai acabar Vem pra cá, cara Porque a gente pode atirar até minério nele Pode vir Toma, toma Vai, vai, pega ele É o seu mundo Pode ir, cara Eu vou ficar aqui de boa Eu tô tranquilo Você vai ficar de boa? Então vem ficar de boa Você sai daqui, hein Você sai daqui, hein Ih, esse minério não faz nada Você percebeu uma coisa? Quando a gente se acerta com esse minério Ele dá regeneração, me acerta Nossa, eu tô ganhando um monte de cora Ah, acho que tem alguma coisa errada com isso, hein Esse minério dá vida Ah, Ninho, quer vida aí, ó Toma Ele dá vida literalmente do Davi Ai, meu Deus Vai lá, cara A gente tá ficando distraído aqui A gente tem que pegar logo esse Davizão Eu peguei ele Ele tem uma visão boa, será? É Davizão Davizão É o Davizão Ah, pega ele Vai enxergar todo mundo Vem, vem O único fortão aqui sou eu, cara Pode ir embora Ai, é pra atacar o grandão ali? Eu tava atacando você Eu confundi Ah, vem pra cá, Lopes Você vai ver Eu vou comer essa massa agora O Lopes vai se arrepender Oh, oh Você para com isso aí, cara Vocês, Davi Pô, para de brincadeira aí O objetivo é matar o grandão ali Vamos Vai, vai, vai A Ninha não foca A Ninha não tá focando, Davi Assim não dá, né? Só eu tô indo atrás dele Toma, esse bicho é imortal? O que é isso? Não vai Pega ele, pega ele Toma E tome ele Vai, 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 vai Toma Nossa, um Davi já incomoda muita gente Dois Davi, então, incomoda muito mais Por que que tá vindo esse poder do Davi? Me sai Agora ele tá dentro de você Conseguimos Voltamos Socorro Lopes Eu tô preso aqui Será que eu sou quebrado esse daqui? Vai, vai Todo mundo tem sua vez de ficar preso Eu não sei se vocês perceberam Mas cada um tá com a sua armadura aqui A minha é mais linda Verdade A minha é mais bonita Eu tenho certeza que quem tá assistindo Sabe que a minha armadura é a mais bonita Inclusive, eu quero ver nos comentários aí Qual armadura vocês acharam mais bonita? A do Davi A do Lopes Armadura Lopes Ou da Aninha aqui, ó Armadura Aninha Armadura Aninha Então deixa... Ai... Quem acha que a armadura do Davi é a pior E da Aninha e do Lopes é a melhor Tem que se inscrever no canal O Minecraft faz aparecer tudo que a gente desenha O único problema é que não temos nenhum controle desse poder E as coisas podem acabar saindo um pouquinho erradas Como criando ferramentas desconhecidas E até invocando um monstro impossível de matar Ai, ai, eu espero que dê tudo certo Ai, eu ganhei esse pincel aqui Mas, nossa, não tem ninguém pra desenhar comigo O que será que eu faço? Já não tem mais graça Desenhar é tão legal, mas sozinho Ai, sei lá Bem que eu podia chamar meu amigo pra gente desenhar um pouquinho aqui E se eu desenhar... O Loper, será que vai dar certo? Ah, deixa eu tentar aqui nessa árvore Porque eu já sei que ele gosta de natureza Então, por favor, pincel, dê certo Então, eu vou fazer os quatro bloquinhos Pegar essa cor verde que eu acho que já vai bastar E agora o rosto dele Pro rosto dele eu vou ter que mudar a cor Deixar mais ou menos assim Eu sei que não tá muito bonito agora Mas, na verdade, é que ele não é bonito, né? Então, não adianta eu me esforçar muito Ai, ai, deixa ele ver esse desenho depois Ele vai ficar bravo comigo Um pouquinho de azul Porque o Lopers é de água e lava Acho que como primeiro desenho tá... Tá ok, né? Vamos ver Eu quero ver... Eu quero ver o que vocês acharam do meu Lopers Ai, ai, eu quero só ver quando ele olhar pra essa árvore E ver como que ele ficou Vamos lá 3, 2, 1 Ai! Onde é que eu vim parar? Ai, hein, Lopers? Deu certo, deu certo Olha só, eu desenhei você aqui Como é que eu apareci aqui sendo que você desenhou isso? Isso aqui não sou eu, não Minecraft tá errado Não era pra eu ter aparecido Ih, não, não Apaga meu desenho não Porque essa aí é minha primeira obra de arte Obra de arte? Não, se bem que é eu, né? Então, realmente é uma coisa muito bonita Mas você me fez, filho Tá bom, Lopers Ó, eu te chamei aqui Porque hoje vai ser o dia da gente desenhar Ó, eu tô com isso aqui na mão É com isso aqui que desenha? Exato Foi com isso que eu desenhei você aqui na árvore Quer saber? Eu vou desenhar uma espada Já tinha que te matar Ah, é? Então eu vou desenhar uma aqui também Vamos ver quem desenha essa melhor Ah, é? Não, quer saber? Eu vou desenhar Vou desenhar um arco E vai ser um arco das neves Alguma coisa das neves, entendeu? Já sei Nessa minha Nesse meu Vai ser um item Eu quero desenhar um item E esse item vai ser de gelo De neve Coisa assim, sabe? Agora ele vai ter esse olho aqui Ué, mas não é o arco ou não tem olho, cara? Você tá viajando Não, não, não Não é o arco É um item das neves E nada melhor do que desenhar um item das neves A não ser fazer o monstro das neves Mas fica tranquilo, tá? Calma, calma O quê? Você falou monstro das neves? Não, não Pode parar de desenhar, cara O que você tá fazendo aí? Não, mas vai ser tipo um cajado, entendeu? Pra aparecer mesmo, ó Agora eu vou vir aqui Ah, tá E vou desenhar a parte aqui Tipo o cajado mesmo, assim Aqui no meio azul, tudo de gelo, ó 3, 2, 1 Tcharam Nossa, eu fiquei esperando você desenhar primeiro Pra depois desenhar o melhor Mas olha que coisa mais feia Vai ser a coisa mais fácil do mundo Desenhar uma coisa melhor que isso Ah, meu item Imagina eu te atacando com isso aqui Eu não sei nem o que vai acontecer Eu só sei que sobreviver você não vai Eu vou é morrer de dar risada Que coisa ridícula Fica quieto, cara Fica quieto O que é isso? Ah, não O que é isso? Era um item Eu tava falando sério Nossa, é um yeti Olha pra isso, cara O teu cajado virou esse monstro Talvez eu tenha desenhado um pouco errado Talvez Olha pra isso Ele tá jogando um monte de gelo em você agora, cara Não, não, não Minha vida Eu tô quase morrendo já Ai, Lopers Olha só a cagada que você fez Você trouxe Você trouxe um monstro aqui pro meu mapa Ah, agora não é hora de chorar, não Vamos desenhar um item pra acabar com ele Ah, é a nossa única opção, né Bom, pelo menos eu vou desenhar um item inteligente Que eu sei que vai ser bem útil encontrar ele Eu não vou desistir, não Eu vou desenhar meu item aqui ainda E vai continuar sendo de gelo Mas agora eu não vou desenhar com cara de yeti, não Fica tranquilo Ah, eu quero só ver E não vai fazer cagada de novo Meu item tá pronto Então eu acho que pra derrotar o yeti Como ele é de gelo Eu vou ter que fazer alguma coisa de fogo Ou melhor, de lava Ó, já veio aqui, eu tenho um arco de gelo Ih, cara, você tá desenhando ainda? Não me atrapalha que eu tô concentrado aqui Vai, desenha pra hoje O que que é isso aí? O cara vai... O cara virou pintor agora, né? Nossa, mas esse moleque chato Só porque eu tô fazendo de lava Ele vai falar que eu tô fazendo em homenagem a ele Vai logo, vai logo Você precisa ver Vamos lá 3, 2, 1, vai Um O cara desenhou uma tocha Isso aí eu quero derrotar o grafito pra você Uma tocha? Ó, ó que meu arco de gelo faz Ó, transforma tudo em gelo Não, não pode ser Primeiro você desenha um monstro E agora você desenha um arco de gelo Agora funcionou E ele faz chover ainda Mas, cara O monstro é de gelo Você não vai conseguir atingir ele Vem quieto, vamos lá Cadê seu item? Tá aqui, tá aqui Nossa, olha só pra esse cajado Oh, parece comigo Então deve ser bom Que isso? Nossa, ele cria lava ainda Joga lava no pé dele Olha pra isso Nossa, ele é tão perigoso Que eu quase me queimei com fogo Meu arco não funciona contra ele É, eu falei pra você Agora fica vendo Vai ser agora com você Essa batalha aí Joga lava no pé dele Fica vendo o mestre aqui, ó Vai pra lá Ih, seu fogo também não Ih, tô botando fogo Seu fogo também não vai, ó Nada funciona contra ele Tem que jogar lava no pé dele É o único jeito Mas não dá A lava cair em cima de mim Joga na minha mão esse item É que eu vou te ensinar A manipular um objeto de lava Toma Ai Parabéns, parabéns Ele matou Pega aqui, pega aqui Ah, se ele não parar de me congelar, né Toma Acertei ele Vai, Et Ai, ele ainda tá cheio de vida Ah, tá de brincadeira Que ele tá transformando a lava em obsidia Não vai dar não, não vai dar não A gente precisa ficar mais forte Esses itens aqui são ruins Ah, então vamos pra lá Porque eu tô com meio coração aqui E aí, obrigado por dar seu item pra mim Agora ele é meu, tá Ah, pronto Eu desenho Eu posso desenhar quanto eu quiser Você acha que eu sou besta? É, acabou de morrer O Lopers A gente precisa fazer item melhor Porque os itens são bons Mas olha o Yet, cara Nada atinge ele Ele é muito mais forte A gente precisa de uma armadura De um item pra atacar ele mesmo Já sei qual que eu vou fazer Ah, eu também Eu vou fazer uma armadura Em um único desenho Você duvida? Ih, cara Eu já te falei que tá dando ruim Essas coisas aí que você tá pensando Primeiro veio o Yet Depois essa coisa de neve Que nem ia atacar ele Agora você ia falar em armadura Pronto Eu já vou desenhar E eu quero Uma armadura de netherite Eu não faço ideia Como é que desenha isso Vai vir a armadura do Tarzan Pra você Só uma sunguinha Certeza Aqui, rapaz Você vai ver Tô fazendo aqui o capacete Aqui embaixo Já vai ter o peitoral Você acha que vai vir tudo de uma vez? Ah, eu espero, né? Tô fazendo todas as partes Ao mínimo, né? Ah, eu tô com medo Do que vai aparecer aí Você já viu que deu errado, cara Você é muito medroso Ó, 3, 2, 1 Tá, você desenhou Vai aparecer um bonequinho Não, ficou O capacete, o peitoral A calça e a bota Olha aqui Eu ganhei tipo um totem Mas não dá pra vestir Como é que eu coloco Não dá pra vestir Eu falei que você é burro Olha pra isso, cara Você desenhou um bonequinho Pera, o que é isso Que tá saindo de você? É um totem É um totem de armadura Toda vez que eu clico Eu ganho armadura infinita Nossa, olha o tanto de armadura Eu ainda ganho XP infinita Porque essa armadura Ela é uma armadura diferente Nossa, que droga Até que ficou legal a armadura dele Ah, mas o Lopers Essa armadura não tá com nada Eu vou te mostrar aqui Que é uma armadura de verdade O Lopers não sabe Mas eu sei a combinação Pra fazer a armadura do Hug Nossa, ele vai ficar muito surpreso Quando vê É a armadura do quê? Que você falou? Não, é a armadura de diamante Vamos lá Eu vou fazer meia boca mesmo Porque eu sei que ela vai aparecer De qualquer jeito Não precisa ser tão ruim assim também, né, Davi? Prontinho O peitoral tá pronto Ah É, até que tá pro gasto Mas agora eu preciso fazer o resto Calça eu acho que assim tá bom, né? Eu que vou vestir mesmo Não tem que agradar ninguém Capacete tá pronto Só mais a bota finalizando aqui Que eu errei Foi Olha só a armadura completa O cara fez uns shorts Ih, rapaz Respeita Aqui O meu boneco é pequenininho Ali, ali Achei, achei, achei Olha pra isso Que armadura é essa? Você ainda não sabe Que armadura é essa? Armadura do Hug Agora eu quero ver, cara Você sabe que você perdeu o feio, né? Mas agora... Ih Começou a pelar já Mas ainda a gente não tem nada Pra matar o Yeti Esse arco aqui Esse cajado não dá Hum, verdade A gente tá de uma arma A gente já sabe que de longe Não tá dando certo Então acho bom a gente fazer uma... O quê? Acho que ele... Acho que a gente pode desenhar outra coisa Que ataca de longe Mas algo um pouco mais explosivo Igual uma bazuca Ah, agora eu gostei Mas como que a gente vai fazer uma bazuca, cara? Cara, você quer que eu desenhe Eu desenhe um número dois? Aí a gente ganha duas Eu acho que é melhor, né? Meu desenho não tá ficando tão bonito Aprende aqui Aprende Vou fazer a bazuca desse jeito Aqui vai ter onde segura na bazuca Aqui vai ter uma parte Pode ser laranja mesmo Que laranja é bonito Ô Loppers, lembra que é a bazuca E não o monstro, hein? Por favor, cara Fica tranquilo Que aqui vai ser algo muito explosivo Tá entendendo? Então vai que eu tô ansioso, cara Pronto Eu espero que dê certo Porque não tá tão bonito assim Aqui, 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 ó O quê? Bazuca Ih, eu tenho as duas Ih, dá a minha aí, cara Ai, ai, ai Você tá forte com essa armadura aí Pega aí Ih, vem pra cá Cadê essa bazuca? Será que ela funciona? Nossa, bazuca Acho que não deve funcionar, não É, você... Você atirou? É... É... Acho que ela... Ah! Ela funciona! Nossa! Ela é muito forte Olha essa explosão Eu até voei Ai, quase morri Ai Obrigado, viu? Obrigado Mas agora que eu tô lembrando Cadê o Yeti? Nossa, ele apareceu de novo Yeti, agora você tá lascado Eu acertei a bazuca nele A TNT voltou e me matou Tem que acertar o pé dele A vida dele tá caindo Vai E ele tá caindo também, né? Foi Foi três bazucadas e ele morreu Ih, olha o que eu peguei aqui Olha o monstro Mata, 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 mata Ah, qual foi? Sou eu, cara Ué, eu só atirei no Yeti Aí, cara Quer 12 reais pra passar esse pincel pra cá? Esse pincel você vai ver agora O que que ele vai fazer Eu vou fazer um segurança E eu já tenho dinheiro pra pagar o segurança Não precisa vir com essa mixaria de dinheiro pra cá, não Ah, é? Então eu vou desenhar um item aqui Que eu não vou te falar o que que é Vai ser um village, tá bom? Vou desenhar um village, então Você vai ficar com inveja do meu Porque você conhece o que que eu vou fazer Ai, ai Tenha dó desse desenho aí Ó, ó, ó Já tô fazendo aqui Agora Nossa, esse aqui não ficou legal, não Ah, o Lopers nem imagina Que que eu vou desenhar aqui Ah, ele vai ficar muito surpreso Bom, tua perna já foi Agora parte do peito Ih, tá Tá forte Mas é isso Eu acho que o pincel vai Vai entender o que eu quis dizer Acho que ficou legal até Eu espero que Entenda Nossa, mas se bem que tá demorando Pra aparecer Será que o pincel tá com dificuldade De reconhecer? Ah, ele apareceu aqui Oi, segurança E eu terminei meu desenho O que? Já terminou? Cadê? Cadê? Você desenhou um cara de chinelo E sem camiseta Olha aqui Olha aqui Olha ele aqui Olha o meu segurança aqui, profissional Segurança Me protege, ó Cara, olha o tamanho do meu Do meu Ele não é meu segurança Mas ele pode ser, né? E ele é muito maior que o seu segurança Seu segurança não tem de nada Ah, mas o meu sabe lutar tudo Quer ver? Eu relo nele Ele não vai nem fazer nada, ó Aí, ó Tranquilinho Aí, ó Seu segurança tá atacando A minha segurança Ele só vem atrás de mim E não faz nada Eu vou até tirar a minha armadura aqui, ó Nossa, que CC, cara Você vai pra academia E não passa nem desodorante O quê? Nossa, é minha vida Sai pra lá Cuidado que o Jeffinho, hein Ele quase tirou toda Ah Eu não acredito Ele matou a sua segurança também Ah, Village Bombado Era pro Lopers vir aqui me ajudar Ele colocou esse fedoreto pra cima de mim Agora ele vai ver Ele e esse fedoreto Eu vou vir aqui Aproveitar que ele tá olhando pra lá Pegar o meu desenho Pronto Chegou a hora de apelar Sessenta e quatro Ha, ha Concluído Lopers, olha o que eu coloquei ali O que é isso aqui? Você pintou de amarelo só? Agora o Jeffinho não vai adiantar de nada Não Olha pra trás de mim O quê? Não Olha o tanto que nasceu Ah, é Eu tenho todos os seguranças do mundo E toma dinheiro, toma dinheiro Todo mundo vai me ajudar E vou desenhar, sabe o quê? Um oito de lado Ou seja, Jeffinhos infinitos Infinito Não vai aparecer nenhum, cara Ha, ha Olha o meu exército Nossa, não é que deu certo mesmo Então agora vai rolar uma batalha de seguranças Sai pra lá Olha o tamanho do meu segurança E a chave você tem chance Lembrando que eu desenhei infinito O seu é só sessenta e quatro Ah, ha Ah, é Toma, fedorento Você tem certeza disso? Certeza? Eu não tenho é dúvida Olha o que eu tô fazendo Tô prendendo os seus seguranças Não, eu morri de novo Ó, ó, ó Seu último segurança Inclusive você ficou preso no gelo Ah, não Deu errado Deixa eu logo aí pra você se aquecer Ah, Loper Você acabou com tudo Quer saber? Eu nunca mais te chamo pra desenhar comigo Sai pra lá Ah, é? Nunca mais chama? Então volta aqui que você vai ver Toma Sai pra lá Sai pra lá não Toma Ah Não, você explodiu a gente, cara Ah, Loper Desde o primeiro vídeo do canal Eu perguntei o que vocês gostariam que eu gravasse aqui E depois de quase mil comentários pedindo pra trular a Aninha A hora chegou Hoje eu vou entrar no meio do vídeo dela e trollar muito Vai ter Creeper explodindo Zumbi correndo atrás dela Muitos itens especiais E até o Lopers bombadão vai correr atrás dela Mas o que me deu mais medo foi o monstro super assustador do final Que deixou ela apavorada E olha, se você tem ideia de alguma trollagem Já comenta aqui embaixo que eu vou ler todos e dar coração E se você não for inscrito, né? Já vai clicando em se inscrever que eu quero ver você aqui nos próximos vídeos Fala, Aninha, tudo certo? E aí, Davi? Deixa eu falar Meu compromisso foi desmarcado Bora gravar aquele vídeo lá que você tinha falado Nossa, sério? Agora não vai dar Eu vou gravar um vídeo de Skyblock aqui agora Já montei todo o mapa e tal Pode ser mais tarde? Ah, poxa Não, tudo bem, tudo bem Então, ó Eu vou sair rapidinho Vou agilizar minhas coisas Daí depois a gente se fala e grava, então Pode ser? Beleza, então Mais tarde a gente grava Galera, deu certinho Eu mutei o meu Discord aqui, ó Eu acho que ela não vai nem sair Vai dar pra escutar ela falando enquanto ela grava Mas agora eu preciso sair daqui porque ela já tá entrando Deixa eu ir pra vila aqui e me esconder Ou melhor, me esconder não, né? Porque se eu ficar assim, ela vai acabar me vendo Então eu vou usar esse comando pra ficar invisível E desse jeito ela não vai nem desconfiar Prontinho, agora ninguém me vê E o efeito tá aqui por 16 minutos Agora eu só preciso lembrar, né? Entrei aqui Acho que tá tudo certo Começou a gravar o vídeo Olha lá, gente A Ana acabou de entrar aqui no mapa Estamos aqui no vídeo de hoje No mapa de Skyblock E meu objetivo é chegar lá naquela vila Como? Ainda não sei, mas a gente vai descobrir Ah, eu sei como você vai chegar assim Olha só, ela já tá pegando as coisas do baú Então peguei aqui tudo que tinha Agora eu preciso primeiramente fazer o quê? Madeira, né? Precisamos de madeira Então eu vou aqui Ah, ela vai pegar madeira Então espera só Creeper Eu vou colocar em cima dessa árvore aqui Que ela vai quebrar também Ah, eu tenho que tomar cuidado Pra não ficar segurando nada na mão Senão fica aparecendo Olha lá, ela tá quebrando a primeira árvore Espera só na segunda Ela vai ter uma surpresinha Vem, Aninha Vem quebrar a segunda aqui Pra você ver Peguei minha muda Se eu preciso aplantar Deixa eu quebrar essa aqui Tá quase, tá quase, tá quase O que que é isso? É o Creeper, não! Da onde surgiu esse Creeper? Eu sei da onde surgiu Ah, ela deve estar se perguntando Porque não era pra aparecer monstro nessa ilha Como assim? Essa ilha não tem monstro Como que surgiu isso? Pelo menos achei ferro aqui Ah, ela ainda deu sorte Achou um pouquinho de ferro Esse ferro não vai adiantar de nada Espera só Até os monstros aparecerem Eu preciso de muitas pedras Porque meu objetivo é chegar lá na vila E aqui como vocês viram É o quê? Uma ilha, né? Não tem nada Então eu quero construir um gerador de pedra Vou aproveitar que aqui já tem um buraco Eu vou construir um gerador de pedra Onde eu vou fazer aqui, ó? Ah, que espertinha! Ela vai fazer um gerador Porque é só assim pra ela conseguir chegar lá na vila, né? Porque não tem muita coisa aqui nessa ilha Então desse lado eu vou colocar a minha lava aqui E desse lado aqui a minha água Uh, fez pedra! Agora é só eu quebrar aqui E começo a fazer pedra, ó Pedra infinita! Ó, quantas pedras agora eu estou feita Eu vou conseguir chegar lá na vila facinho Vou ter pedra infinita também A Ana tá toda espertinha Fez até um lugarzinho, ó Pra ela ficar ali E a pedra já é direto pra ela Mas agora chegou a minha hora de atrapalhar ela Vai ver só Eu vou vir aqui debaixo Eu acho que ela deve estar por aqui, ó Eu consigo ver o nick dela E vou quebrar um Será que eu acerto alguma coisa aqui? E vai! Como assim? Como tem um buraco? Eu não tinha feito um buraco Como que agora tem um buraco ali? Ah, mas tudo bem também Deixa eu tampar esse buraco aqui Agora também tem um monte de pedra E tá na hora de eu fazer uma ponte Pra ir pra vila Ah, tudo bem então, Aninha Você vai fazer uma ponte? Logo, logo eu vou te mostrar Quem é que gosta de ponte aqui Já construí aqui um caminho grandão Agora eu tenho que tentar virar essa minha ponte Pra ela ir meio que na diagonal Ou fazer uma curva aqui, né? Então deixa eu ver Ah lá, ela tá lá na ponta Eu falei que eu ia mostrar pra ela Quem que gostava de ponte, né? E tá bem aqui, ó Vamos ver se ela vai gostar dos zumbis Que vão aparecer Pra cá, zumbi Pra cá, ó É só cheirar o cheirinho fedido da Ana Ah, eles não tão indo O que será que tá acontecendo? Acho que eu vou tentar colocar aqui mais perto Ela só não pode ver Pronto, somente um Ah, ele tá indo, ele tá indo Pega ela, zumbi Tchau, zumbi Não, sai Derrubei ele Como assim? Como assim o zumbi caiu? Esse mundo não tem monstro Da onde tá nascendo esses monstros? Não é possível Isso é porque ela ainda não olhou pra trás Espera só Eu tenho certeza que ela vai renascer lá Então peraí Peraí Ah Vou quebrar aqui também Ela vai ficar se perguntando Como que a ponte dela partiu Pelo menos eu nasci aqui Não, e aqui Que isso? É um monte de zumbi? Ai, tem um zumbizinho Tem um zumbizinho Cadê minha espada? Cadê minha espada? Eu vou morrer Corre, Aninha Corre, Aninha Eu vou morrer Vem aqui, então Vem aqui Vem aqui Vou matar todos vocês Oh, nada Eu tô morrendo Eu vou ser legal com ela Eu acho que tá difícil Eu vou jogar uma arminha aqui Que eu acho que ela vai gostar bastante Eu vou jogar esse martelo aqui Pra ajudar ela Vamos ver Surgiu um item ali do nada Caiu do céu Deixa eu pegar esse item Que esse item faz, meu Deus Eu não sei Martelo Martelo de brinquedo? Você tá de sacanagem, né? Me deram um martelo Da onde surgiu esse martelo de brinquedo? O que esse negócio faz? Ah lá, ela tá tirando o martelo que eu dei pra ela Eu vou colocar mais monstro aqui pra ela testar um pouquinho o martelo Esse martelinho é bom Ele ia ter que matar Vai, morreu, morreu Ih, morreu tudo Vem aqui também, vocês Ó, ele dá repulsão pra caramba Ó, ó Eita pega Tem um monte, zumbi Sai da minha ilha Não é possível Da onde tá nascendo esses zumbis? Mas agora acabou tudo também Deixa eu tentar Olha, minha ponte quebrou Os zumbis quebraram a minha ponte Não acredito Foi bem o zumbi que quebrou mesmo, Aninha Continua acreditando nisso Ainda bem que eu tenho Eu tenho mais Acho que um pack Se eu não ter pedra o suficiente Eu vou ter que fazer mais pedras ali Tinha uma pedra aqui Deixa eu colocar Ai, foi tão por pouco Mas não consegui chegar E agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar lá pra minha ilha Pra pegar mais pedras Será que bem que eu podia fazer assim Pular e... Já que ela quer mais pedra pra minerar Eu vou dar uma picareta bem especial pra ela Vai fazer um estrago na ilha dela Essa picareta Então deixa eu ir quebrando aqui minhas pedras, né? Mas eu vou perder... Deixa eu jogar aqui pra ela Vamos ver se ela vai ver a picareta Nossa senhora Agora que eu percebi que minha lava... Né, coisou... O que é isso? É uma picareta de... Diamante Mas é uma hiper, super picareta Não é uma picareta comum Eu acho que ela deve quebrar mais rápido Deixa eu testar Ai! Que fruto! Como assim? Quebrou tudo! Quebrou! Quebrou! Quebrou a minha... Fez um estrago na ilha dela E quebrou a minha... Eu acho que eu tenho mais lava aqui Mas quebrou a minha... A minha farm de fazer pedra Não acredito! Não quero mais ser a picareta Tocar ela fora Que raiva! Ela não gostou do presente? Coitada Essa picareta é ótima Mas pena que aqui ela não serve pra nada Mas vai agora... Agora eu vou ser legal com a Ana de novo Eu vou dar até essas pedrinhas aqui pra ela, ó Pra ela conseguir finalmente chegar na vila, né? Senão ela nunca vai conseguir gravar esse vídeo Pelo menos eu peguei mais pedra aqui agora Mas a minha ilha se foi Agora que eu preciso chegar mesmo na vila Senão eu não tenho saída Ela já tá vindo Chegou a hora de colocar o amiguinho aqui, ó Olha só pra esse monstro Nossa, dá até medo! Deixa ele lá pra vila Ah, peraí Como assim? Deixa eu já pegar a minha espada Porque bobo eu não sou não, né? Da onde tá surgindo esses monstros? Monstro horrível Vem aqui! Vai! Vai! Ih, morreu facinho Agora ela vai ver só Eu vou pegar o ovo aleatório aqui Eu não vou nem testar Que monstro será que vai aparecer aqui? Vai! Ela não tá olhando Nossa, olha o tamanho do chifre desse monstro Ai! Que que é isso? Que que é isso? O monstro me matou Até eu fiquei com medo aqui Olha só pra isso Que bicho mais feio Ai, que medo desse monstro Vai! Ai! Não! Não! Sai! 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 Vou morrer de novo Eu não consigo bater nele Parece que o jogo inverteu Ao invés dela conseguir empurrar o monstro É o monstro que empurra ela dessa vez Ai, mas eu acho que já tá bom Porque ela nunca vai conseguir matar esse monstro aqui, ó Você bate nele, ele nem se move direito Deixa eu tirar ele daqui Porque ela precisa chegar na vila, né? Então deixa eu fazer rápido aqui Antes que venha outro monstro atrás de mim Agora eu acho que chegou A hora da minha maior surpresa Vai ser a melhor E vocês vão ver só o porquê Complicado desse mundo É que ele não tem Ele não tem piso Então eu vou ter que construir um piso aqui Ou melhor, vou construir aqui debaixo Pra agora eu conseguir colocar a surpresinha pra ela Olha a surpresinha que eu tenho flutuando aqui, ó E o melhor dessa surpresa É que é o Lopers bombado Então quando ela ver o Lopers bombado Ela vai achar que é o Lopers que tá trolando ela Vai, Lopers bombado Engana bastante a Ana Será que se eu cair aqui eu vou levar muito dano? Deixa eu tentar Ai! Ai, gente, como que eu vou... Esse mundo ele não tem chão E agora o que eu faço? É só eu vir aqui Quebrar o teto, né? Consegui Entrar Ah, Lopers bombado? O que o Lopers tá fazendo aqui? Ela achou um Lopers Lopers é você? Lopers Lopers Ai, ai, tá me batendo O Lopers me matou Eu não acredito nisso Ah, o Lopers vai ver só Mas não é possível O Lopers, ele não faz essas coisas Eu quero ver quando ela descobrir que na verdade nem o Lopers é Porque na verdade esse é só um monstro Inclusive, eu vou até colocar mais aqui, ó Pra ela perceber Vai virar a vila do Lopers Lopers Por que você tá fazendo isso, Lopers? Você vira as costas pra mim ainda? Vira as costas pra mim ainda? Não! Que que é isso? Não é o Loper Porque não é possível, né? Primeiro que eu não ia aguentar um Lopers Agora eu ia aguentar tudo isso Mas eu acho que não é o Lopers Eu acho que é um mundo de monstros Lopers Nossa, o que que essa menina tem na cabeça? Deve ser um monte de minhoca Ela tá achando que é verdade isso Que é o mundo do Lopers Acho que ela nem suspeitou que pode ser eu Que tô trolando ela aqui Inclusive, ó Ai! Quem me burla? Vai, Aninha Briga com o Loper Não, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ai, ai, é muito divertido Nossa, tem uma bazuca aqui Agora esses monstros Lopers vão ver o que que é bom pra tosse Ah, lá, ela achou a bazuca Vamos ver se ela sabe usar, né? Ai, gente, nunca usei uma bazuca Como que eu atiro isso aqui? Será que é só eu mirar ali? Eita, pega! É só apertar que ela vai Ó! Ah, lá, ela tá atirando nas casas Eita, só que eu quebrei bloco aqui Eu morri também Eu acho que chegou na hora de revelar pra ela O que é que tá acontecendo nessa ilha Porque tá parecendo ser a ilha mais louca do mundo, né? Deixa eu colocar essa mensagem aqui pra ela E eu vou escrever, deixa eu ver Te peguei E uma carinha piscando assim Vamos ver se ela vai adivinhar o que que é E aqui eu vou escrever o motivo de eu ter feito tudo isso Que foi toda a galera que comentou no meu vídeo Ai, ai, quando ela ver essa mensagem Ela não vai entender nada Que que é? Uma plaquinha Te peguei? Quem que me pegou? Tem outra plaquinha ali Deixa eu colocar mais bloco Quem que tá fazendo essa brincadeira comigo? Ah, ela vai descobrir agora Deixa eu ver essa plaquinha Te peguei Todos os inscritos do Davi Ajando Como assim, todo inscrito? O Davi tá na ligação ainda? Deixa eu ver, deixa eu ver Ele tá nesse mundo Eu não acredito Ela descobriu Cadê ele? E olha o meu efeito, acabou Oi, Aninha Eu não acredito que você tá aqui me provando Não! Como que foi esse seu vídeo aí? Eu vou te matar E ela tá atirando com a bazuca Eu tô no criativo Ai, ai, tem que ser Aninha mesmo Cadê meu aluguel? Que que tá acontecendo aqui? Seu villager? Que que você tá fazendo aqui? Eu vim receber meu aluguel, seu caloteiro Ai, é verdade O aluguel, pera lá, pera lá Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Eu tô sem nada Não tem nenhum dinheiro É, só tem essa mochila aqui Mas pelo que eu lembro Acho que não tem muita coisa boa aqui dentro Olha só, só tem carvão Faz um tempo que eu não abro ela pelo visto Ah, seu villager Se você quiser Eu tenho essa mochila aqui Pode ficar pra você Hum, essa mochila Mas pera lá Não tem nada que presta aqui dentro Ai, sai logo da minha casa, moleque Anda, sai logo daí Pode sair Ai, eu não acredito Expulso da minha própria casa Fique pensando bem Aquela casa nem era minha Fala, garoto O quê? Você tá falando comigo? Mas é lógico aí Você tá mó tristinho Fica triste não Ah, pra você é fácil falar pra não ficar triste Olha o tanto de dinheiro que você tem A sua casa tem chão de dinheiro Tem parede de dinheiro E até você é todo de dinheiro Pelo visto alguém tá tendo uns probleminhas com dinheiro, né? Mas eu vou te ajudar, garoto Já sei Você vai fazer uma missãozinha pra mim E aí eu te ajudo a ser milionário Pode ser? Peraí, você tá falando milionário? Eu não acredito Eu quero, eu quero Por favor, por favor Então tá bom, ó Como sua primeira missão, então Você vai ter que minerar dinheiro pra mim E vai ter que ser rápido, hein? Então é melhor correr Minerar dinheiro? Mas, pera lá Eu não tenho nem picareta Eu não tenho nada Ah, fica tranquilo Pode pegar isso aqui pra você, ó Ah, então tá bom Peraí que logo, logo Eu vou trazer um dinheirinho Aí eu vou ficar milionário Eu esqueci de falar Mas você só tem um minuto, viu? O quê? Um minuto? Vai, rápido, rápido, rápido Essa é a minha única chance de ficar rico Eu não posso vacilar Então vai que eu tenho que achar esse dinheiro O problema é que só tem pedra aqui Não tá dando nem pra passar Ai, porceguinho Você não viu nem o dinheiro por aí, não Vai Ah, eu não acredito Eu consegui Vai, vai, vai Pera, pera, pera Pedra, pedra, pedra Agora sim Agora eu só preciso subir e pegar Porque o tempo já tá acabando Parece que dá viajando Agora tem dois reais Prontinho Consegui minerar Ah, que maravilha, hein? Você conseguiu mesmo Parabéns Mas agora, pra você ser um milionário de verdade Você vai precisar de ferramentas de milionário Ferramentas de milionário? Como assim? Ai, ai Ué, é só pegar essa graninha aí E fazer a ferramenta Ah, entendi Mas pelo visto Eu ainda vou precisar de graveto Deixa eu aproveitar essa árvore aqui Tá boa E agora aqui em cima Prontinho, graveto Agora eu vou entrar nessa casa aqui Que era minha, né? Aproveitar que ninguém tá vendo E fazer aqui Uh, uh, uh Deu certo Eu consegui a espada de dinheiro Agora eu só preciso testar essa belezinha aqui Uh, uh, uh Ela parece muito forte Olha só Dois ataques E o zumbi já era É, é Mas pera lá Parece que ela também dropou dinheiro Uh, uh, uh Parece que eu já comecei a ficar milionário Agora eu só preciso pegar essa graninha E fazer as outras ferramentas Primeiro a picareta O machado A pá E a inchada Ah, fala sério Isso é maneiro demais Eu já vou testar a picareta nessa mineração aqui Inclusive já tá cheia de minério de dinheiro Ha Olha a velocidade Que eu consigo quebrar isso É, ela quebra uns 10 blocos por vez E eu não preciso nem mais aquele bloco de dinheiro Porque qualquer bloco que eu quebrar Ha, ela me dá dinheiro Agora Se a espada me dá dinheiro Se a picareta me dá dinheiro Eu acho que pegar essa terra com a pá Também deve dar uma graninha Ha, ha Olha só a velocidade dela E pra variar Mais din-din No bolso do Davi Ajana Ha, ha, ha E a mesma coisa deve acontecer com essa inchada Eu só tenho que arar essa grama Ha, ha Então é muito dinheiro Porque até arando a grama Eu ganho um monte de real Ha, ha, ha Eu acho que o machado também não vai me desapontar, né Acho que é só eu vir em qualquer madeira E... Uh, uh, uh Tá dropando dinheiro Mas pera lá Parece que eu vi cair uma maçã E essa maçã tá um pouquinho diferente Ai, que que são essas partículas? Tá cheio de partícula aqui Sai pra lá Ah, pera lá Quando eu tiro a maçã da mão Elas diminuem Então essa partícula é dessa maçãzinha especial A maçã de dinheiro Ha, ha Não consigo nem me ver Deixa eu tentar comer uma Eu já vi que aumentou um coração Pelo visto eu tô cheio de efeito aqui também Tenho velocidade Força Ha, já vou até testar os efeitos E agora o zumbi que eu matava com dois hits Agora é uma espadada E tchau, tchau Mais dinheiro na conta do Davi Ajando Ha, ha Mas eu tô pensando aqui Agora que eu já tenho essas ferramentas de dinheiro E eu tenho essa maçã de dinheiro Eu acho que consigo pedir mais coisa pra aquele cara ali O milionário da vila Se eu tentar convencer ele que essa maçã de dinheiro é uma maçã de esmeralda Ele vai crescer o olho e vai tentar vender pra todos os villages Então acho que eu consigo alguma coisinha por elas Ô milionário, deixa eu falar uma coisinha pra você Noi, que maçã irada na tua mão É, pois é Essa daqui é uma maçã de esmeralda Você não tá afim de comprar ela não? Ela só vai custar um pack de dinheiro Ah, que massa Eu quero sim Manda ela pra cá Manda ela pra cá Ha, tá bom Pega aí A maçãzinha de esmeralda pra você Ué, mas pera lá Tem uma coisa estranha aqui Tá escrito maçã de dinheiro O quê? Aonde é que eu vim parar? Ha, você achou mesmo que fosse me enganar, né? Ah, e essa não Acho que ele sabia que não era maçã de esmeralda Ha, mas é lógico Eu tenho milhares dessas maçãs aqui O que você tá pensando? Ah, foi mal, foi mal Eu só queria ficar milionário Ai, por favor Diz que você ainda vai me ajudar Ai, ai Você nunca vai aprender mesmo, né? Eu até posso te ajudar Mas agora as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis pra você Difíceis? Como assim? Digamos que você vai ter que pegar uma coisinha pra mim lá no banco He, he, he Ah, essa não Parece que eu vou ter que roubar o banco da cidade Essa não é uma coisa muito legal Mas pelo visto Eu acho que eu não tenho muita escolha por aqui Olá, seu golem É, eu gostaria de... Não, o quê? O que vocês estão me atacando? Ah, eu não acredito Eu acho que aquele golem lá escutou Eu queria roubar o banco É, eu não falei nada não, cara Sai pra lá Você só precisa atrair ele mais pra cá E... Toma! E agora, hein? É, é Na verdade agora eu só preciso acabar com mais 50 Vai! Ih, vem pra cima de mim Eu tenho a espada do dinheiro Eu quero ver quem é que vai ser capaz de me frear Eu tô aqui querendo assaltar o banco E já vou ganhando até dinheiro quando eu mato em você Por aqui Com licença, senhora ovelha Eu tenho uns golems policiais pra acabar Ih, é, é, é Pera lá, pera lá Não é pra vocês me atacarem, não Eu que tenho que acabar com vocês Tá viajando O rei do dinheiro Rápido, senão o alarme de segurança vai soar E daí já era Ai, tem mais golem aqui Toma, golem policial Você também Sai pra lá, chulé Ei, villager Se eu fosse vocês Eu me falaria onde que fica o cofre desse banco Eita, eu acabei com ele sem querer Ai, foi mal, villager Agora esse golem vai vir com mais Ai, vai ainda pra cima de mim Que isso se ele conseguir chegar Porque tem mais um aqui Que eu também já acabei Parece que aquela ali é uma sala E tem até mais golem dentro Ai, a questão é se vai ser seguro aqui dentro Eu preciso logo desse tesouro Se eu fosse vocês, golem Eu falaria logo Ai, rápido, deve ser aqui Entra, entra, entra E agora, golem Eu quero ver vocês me pegarem aqui Ainda bem que eles são mais altos E não passam pela porta Ah, olha só Tem um baú Ai, o único problema é que esse baú precisa de senha Aonde será que vai estar a senha desse lugar? Uh, uh, uh Eu não acredito Quem que bota a senha do cofre aqui do lado? E ainda bota a senha de um, dois, três Vamos tentar Um, dois, três O quê? Luva de dinheiro Nossa, agora tá caindo muito dinheiro É, o problema é que esse dinheiro é só o efeito Esse dinheiro não tá entrando no meu inventário Mas eu espero que essa luva aqui Me ajude a acabar com esses golems Senhor golem Uh, pelo visto ela é forte Olha só Um soquinho É, eu tô parecendo um boxeador É, é, é Parece que não deu muito certo Pelo visto eu tô de volta E não tô preso Ah, isso mesmo Você conseguiu a minha luva do dinheiro E já que agora você tá com essa luva aí Vamos ver se você é realmente um bom lutador Mas pera lá Por que que eu tô no meio dessa galera? E por que que eu tô sem roupa? Tô só com essa luva de boxe? Pelo visto aquele milionário Ele quer mesmo que eu teste as minhas habilidades no boxe Igual eu dei um soco nessa galinha aqui O único problema é que tem tanto raio laser aqui É, e que é capaz de eu me fritar todo Então eu tenho que pular eles E ao mesmo tempo usar as minhas habilidades de lutador Uh, uh, uh Acertei mais Corre, corre, corre Eu fui o último Agora que o laser tá vindo Eu vou aproveitar pra pegar o pessoal agora Isso Ha, peguei vocês Eu só espero que o laser não me pegue também Uh, uh, uh Corre, 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 corre Ha, parece que eles foram queimados antes de mim Tá viajando lutador Ganhou esse combate Pelo visto Eu aprendi a dar um soco muito bom É isso aí meu amigo Agora que você já aprendeu a dar soco Acho que você já pode fazer sua armadura E tá dizendo que eu vou conseguir fazer uma armadura de dinheiro também É, exatamente Já foi desbloqueada Ai, mas que maravilha Eu acho que eu vou aproveitar essa antiga casa aqui Quer saber? Eu não quero nem mais saber dela Eu vou usar essa mesa de trabalho E fazer a minha mais nova armadura Peitoral, calça, as botas de dinheiro E também o capacete Agora eu só preciso vestir tudo E ficar... É, eu ia falar bonitão Mas não tá nem aparecendo no meu rosto Deve ser porque essa armadura é muito boa Socorro Ah, e essa não Parece que tem vários zumbis indo atrás do milionário E eu vou ter que acabar com eles pra ajudar o milionário Sai pra lá zumbizada O que vocês estão pensando? Fica tranquilo meu amigo Eu já vou te salvar O quê? Ai, parece que eles estão fortes demais Ainda bem que eu tenho a minha armadura de dinheiro É, é, é Na verdade, na verdade A minha vida tá indo embora Eu já mandei vocês irem embora zumbi Vocês esqueceram que eu sou o mais novo milionário daqui? Pode sair É, agora complicou Socorro Faz logo mais uma arma Como assim mais uma arma? Eu não consegui nem dar conta desses zumbis aí Você precisa fazer a pistola de dinheiro Rápido Pega dois gravetos E dinheiro Dois gravetos e dinheiro Ai, isso aqui eu preciso ser muito rápido Porque eles estão na minha cola Acelera, acelera, acelera Rápido Entra aqui Dois gravetos e dinheiro Uh, deu certo Pistola de dinheiro Agora eu quero ver, zumbizado Quem é que vai me acertar Porque o Davi Ajando consegue atirar dinheiro em todo mundo E o melhor é que ele fica longe Então aquele zumbi não consegue me jogar pro alto É isso aí Acaba com ele Ah, vem pra cá, seus zumbis fedidos Parece que vocês não dão conta de tanto dinheiro, não é mesmo? Vocês não imaginavam que o Davi Ajando ia ficar quase um milionário É, daí você tá exagerando, né? É, na verdade exagerando um pouquinho Mas pelo menos eu tô salvando a sua pele Então vê se me agradece Ihuuu Eu acho que você já pode sair daí, seu milionário Ah, isso aí Muito obrigado, Davi Falando nisso Agora eu vou deixar você ficar um passinho mais perto de se tornar um milionário Ah, agora eu entendi o que ele falou de missão Eu já tô aqui com... Ai, ai, ai Quase que eu caí Acelera Ah, passei por cima Eu ia falando que eu já tô aqui com o meu terno do dinheiro Prontinho Pra completar essa missão E conseguir desbloquear mais uma técnica de milionário Eu só preciso ser mais rápido que todo mundo Vai, vai, vai Uhul E prestar muita atenção Porque aqui, o meu tempo vale muito dinheiro Então eu não posso vacilar Aqui Uhul Davi Ajando chegou E olha só Não tem nem ninguém atrás Eu vou é ficar muito rico mesmo Uhul Haha Tá viajando com o terninho de dinheiro É imbatível É, pra onde foi parar meu terno, cara? Eu gostei tanto dele Ah, meus parabéns Pode ficar tranquilo que eu tenho uma coisinha bem melhor que terno aqui pra você Acho que você vai gostar bastante Pega aí Bem melhor que terno? Ai, deixa eu ver o que é isso daqui Amuleto Mas o que eu vou fazer com isso? É um amuleto da sorte? Ha, digamos que sim Experimenta clicar com ele Clicar com ele Ah, sim Uhul O que é isso? Apareceu o kiwi de terno Igual o terno que eu tava Ha, cada vez que eu clico Aparece o kiwi E esse kiwi tá parecendo um segurança Ha, ô kiwi Você gosta de dinheiro, cara? Acho que eu consigo dar dinheiro pra ele E ele me ajudar Ha, olha só Tá todo mundo aceitando dinheiro É, vocês são meio interesseiros, hein? Ha, mas tudo bem Ha, eles tão até vindo atrás de mim E se algum zumbi tentar me atacar É, vocês vão me defender, né? É, pera lá Pega o zumbi Ha, ha, ha O kiwi tá atacando o zumbi Então quer dizer Que eu possa ficar tranquilinho aqui Eu até esqueci de dar dinheiro pra esses aqui É, pega dinheiro, galera É pra vocês ficarem me vigiando Não foge, não Ha, agora sim Ele tá comprado Ha, muito bem Pelo visto você gostou do seu segurança Isso é bom Porque você vai precisar deles Na sua próxima missão Ha, ha, ha A minha próxima missão? Mas como assim, cara? Por que que o kiwi vai ter que me ajudar? Porque agora você vai precisar encontrar o aldeão milionário Ha, ha, ha É, parece que agora eu vou ter que enfrentar o castelo do rei villager Ainda bem que eu tenho meus seguranças Ha, eu acho que esses daqui tão bom Por que o kiwi é muito forte? É, ô, ô, seu villager É, não queria falar nada Mas é melhor você correr Ha, ha, ha Pega ele O que que tá demorando pra matar? Acaba logo com ele É, isso aí O kiwi é forte demais O único problema é que parece que tem mais 500 villagers aqui dentro Cuidado, cuidado Ha, ele é forte Ha, mas o kiwi é muito mais Então sai pra lá E ainda viajando tá entrando com seu segurança Não, sai, sai, sai O kiwi vai pegar vocês Vocês ainda não entenderam Eu tenho meus guarda-costas Então eu só tenho É, é Alguém abre a porta pro guarda-costas Alguém abre a porta pra ele Senão ele vai me pegar Ha, é isso aí Ele conseguiu entrar Ataca todo mundo Eita, parece que aqui eu vou precisar de mais segurança Alguém chama reforço Ah, eu não acredito Tem mais villager bombado do que eu imaginei Então eu vou precisar de muito mais segurança Apareça um kiwi Ha, ha, ha Eu tenho até uma fila, ó Tá todo mundo posicionado em fila O único problema é que agora eu vou ter que pegar todo o meu dinheiro E também apertando neles Porque sem pagamento Esses caras não querem trabalhar E na verdade tá certo, né Porque todo mundo precisa de dinheiro pra trabalhar Se não, como que eles vão sobreviver aqui no Minecraft Ha, eu acho que uma grande parte já tá pago Vamos ver se eles vêm atrás de mim Vem pra cá, kiwi É, parece que só tem um pouco querendo vir atrás Eu acho que eu vou pegar o meu dinheiro E vou dar pra esses outros aqui Pega o dinheiro Ha, todo mundo recebendo dinheiro Vamos fazer o teste desse villager Pega ele Uhul Olha o tanto de kiwi indo atrás dele Ah, ele não durou nem um pouquinho Então acho que agora Eu e meus guarda-costas já estamos prontos para entrar Com licença, seus villagers Agora vocês vão ver só Uhul Toma essa Não, sai pra lá, sai pra lá Kiwi, eu preciso de você Ha, isso aí O kiwi acabou com ele Agora só faltam mais esses aqui É, o problema é que essa sala tá muito apertada Porque esses villagers são muito fortes Ha, é, é E também pelo fato de eu ter 500 seguranças Mas a gente já tá acabando Tamo chegando aqui no rei villager Eu só preciso eliminar esses villagers que tão aqui dentro Então ataca um por vez E aí o kiwi faz o resto do trabalho E agora só restou esse villager aqui Ha, vem pra cá cara Eu não posso atacar o rei Ha, agora sim Agora seu rei Se você não me importa Parece que você tá me devendo alguma coisinha Hum, muito bem observado Se você tocar em mim Estará mais próximo de ser um milionário Então eu só preciso tocar Ha, o que que é isso? Nossa, parece que quando eu relo no rei Ele dropa um monte de armadura Olha só pro meu inventário Já tá tudo cheio Peitoral milionário A bota do milionário E também a calça Uh, uh, uh Isso me deu um monte de efeito Ha, agora sim Eu tô super rápido aqui Ha, ha, ha Mas agora você vai ter que completar a sua próxima missão O que eu temi aconteceu Pelo visto a minha missão vai ser na fase do Block Dash Aqui no Estabogás É, não sei se vocês sabem É uma das fases mais difíceis Ainda bem que eu virei um super pirata de ouro Isso quer dizer que eu já tô cada vez mais perto de me tornar um milionário Porque o milionário do Minecraft Ele é todo de ouro também Ha, o único problema é que eu preciso ganhar essa fase Ainda bem que eu tenho o meu soquinho Ha, pra acertar todo mundo É melhor vocês ficarem espertos, hein Porque dá viajando Futuro milionário E está na área Toma soquinho também He, he, he Vamos, vamos Agora eu tenho que ficar ligeiro Eu ficar muito focado no soquinho Aí, 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 vai Eu vou acabar Uh, eu consegui pular Eu até não consegui falar Porque eu tive que concentrar Ah, ha Pelo visto Dá viajando Acabou com todo mundo He, he, he Ih, hu É, é Mas pera lá Esse lugar tá um pouquinho estranho O céu tá verde igual dinheiro As árvores também estão da cor do dinheiro E tem uma pirâmide de dinheiro É, o único problema é que ela tá cheia de policial protegendo É, mas eu tenho certeza que deve ter algo muito valioso lá dentro É, valioso o suficiente Pra eu virar um super milionário O único problema mesmo são esses golems Ha, ainda bem que eu tenho os meus super seguranças É, QE's Agora eu vou precisar da ajuda de vocês Eu preciso de pelo menos um QE pra cada cinco golems Ha, e agora eu preciso é dar dinheiro pra todo mundo Pega dinheiro aqui, rapaziada Mas além disso Eu vou é precisar da ajuda de vocês Pra eu conseguir virar um milionário aqui no Minecraft É, e não ser mais expulso de casa Eu preciso que todo mundo deixe aí nos comentários escrito Dinheiro Quem deixar escrito vai ganhar muito dinheiro Igual eu tô ganhando aqui Então vai, pessoal Escreve dinheiro Enquanto eu tô dando dinheiro pro QE Ha, beleza Eu acho que agora eu já tô pronto Eu só preciso pular aqui É, parece que eles já me viram É, QE Você sabe muito bem o que fazer Acaba com eles Uhul Ha, eu também tô muito forte Porque agora eu tenho a armadura do milionário Então, golem Vocês podem vir pra cima Que eu sou praticamente imortal Ha, ha, ha E eu ainda tenho a minha pistola de dinheiro Ha, ha Eu quero ver que esses golems se meterem comigo Com o meu super efeito da armadura Ninguém vai ser capaz de relar um dedo em mim É, eu só tenho que tomar cuidado pra não acertar o É, é, isso que eu ia falar Se eu acertar o QE O QE já era Porque eu tô muito forte Então eu vou colocar mais QE aqui Pra eles destruírem todos os golems Ha, QE infinito Ha, mas pera lá Parece que eu tô vendo alguma coisa aqui em cima dessa pirâmide Sobe, 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 sobe Nossa, tá parecendo uma arma de dinheiro Ah, eu vou deixar eu colocar ela E eu só preciso mirar em algum lugar Eu vou mirar lá pra baixo Vai Nossa É, eu acho que é melhor eu não ficar brincando com isso daqui não Ele explode muito Olha só Eu miro e pá Explode tudo É, eu vou destruir a pirâmide de dinheiro dessa forma Eu só vou pegar a minha picareta aqui E vou minerar aqui pra baixo Ha, ha, ha Vem comigo QE Vocês ficam vigiando atrás E eu vou ver o que tem de valor nessa pirâmide Nossa, esse bloco aqui Ele é diferente de todos os outros Ele é o bloco supremo de dinheiro Aí cada um que rela nele Ganha coração Olha só pra isso Meu coração aumentando Ha, assim fica muito fácil Eu relo nele E minha vida vai ficando infinita E eu ainda posso subir em cima dele E ganhar XP infinita Ha, olha só a minha barra de XP aumentando só Porque eu tô em cima dele Agora eu só tenho que pegar esse bloco pra mim E prontinho Ha, acho que agora eu já posso ser considerado um milionário Ha, ha, ha Vim, tá vim, tá vim Ah não, ah não, ah não, Lopers O que você quer, cara? Eu tô trabalhando Ô, Lopers, eu tô aqui, ô, cara Ô, seu mamãe Você não tá me vendo, não? Eu tô brincando, cara Eu tive Cara, você não sabe o que aconteceu Ah, lá vem Você não vai acreditar no que aconteceu Eu não posso ficar um segundo em paz Que você já vem com essa Você sabe que a gente tá jogando aqui, né Com o mod do Bambam, né Do Jumbo Josh, o Pila Ah, eu sei Os villagers me falaram que viram eles por aqui Mas falaram que eles são mó gente boa Gente boa? Eu acabei de vir da vila ali O Golem falou que eles destruíram três casas essa madrugada Três casas? Então, mas em si Isso aí não importa Porque o que importa é que eles vão vir destruir a nossa casa agora O quê? Lopers, 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 volta aqui Ah, então, mas vamos construir nossa casa, né Era isso que nós íamos fazer hoje, né Construir, aumentar ela Lopers, a nossa casa já tá pronta A gente ficou cinco meses construindo essa casa aqui Decorando ela E você fala que eles vão destruir a nossa casa agora Ah, não falei nada disso, não Volta pra cá O que você tá correndo? Lopers Não, não, não Nada disso, cara Eu não acredito que você fez isso Lopers, fala a verdade O que você fez com a turma do Bambam? Nada, não Eu só falo É só os villagers falaram ali Que eles destruíram as casas ali Mas nada demais, cara Nada demais Lopers, eu tenho certeza que você fez alguma coisa Porque você não se aguenta Você quer provocar todo mundo É, então Digamos que eu encontrei o Pila e o Jungle Josh tava junto Sabe o Jungle Josh, aquele bichão grande verde? Eu sei o maior e mais forte de todos Ah, então Aí eu vi o lugar que eles estavam Eu vi Você roubou o diamante deles Não, eu não sou maluco também de roubar o diamante Mas eu vi Deu vontade de pegar aquele diamante Porque eu não sei como Como é que eles estão conseguindo minerar aqui Eu queria pegar esse diamante, senhor amigo Mas eles tinham muitos? Pelo que eu ouvi os dois Ah, não, não, não Isso não importa, não importa O que você fez, Lopers? Fala, fala, fala É Aí eu falei Ô, Jungle Josh E esse diamante aí? Aí de repente o Bambam chegou e falou Que diamante o quê? Vai embora Aí eu cheguei e falei Ah, tá bom então Tô indo embora Mas eu falei Ah, Jungle Josh Só mais uma coisa, viu? Ah, lá vem O que você falou pra ele, Lopers? Eu não acredito Aí, não Aí eu falei Agora eu vou Eu tô Fiquei bravo Eu falei A sua mãe também é verde E aí ele ficou bravo Veio atrás de mim Eu até perdi os corações Corri muito Que eu tô até com fome E aí eu só vi o Bambam falando Vamos destruir a casa deles Lopers, Lopers, Lopers Você falou que a mãe do Bambam é verde Não, a mãe do Jungle Josh, cara Eu falei Se ele é verde A família dele deve ser verde também, cara Isso é verdade Mas, Lopers E se ele for adotado? Por isso que tem a creche? Ah, agora eu não sei Nossa, eu acho que ele ficou Ah, eu pensei Pensei que a família dele fosse verde também Mas ele deve ter ficado muito bravo Imagina se tem alguma coisa Porque aquela creche lá é meio diferente mesmo Vamos falar a verdade Vem cá, vem cá Vamos usar o plano proteção Plano proteção Mas, Lopers A gente acabou de arrumar a casa Não sei se a gente tem que usar esses itens aqui Vai ficar toda feia É, eu nem queria fazer essa casa, cara Eu só queria fazer ela Pra poder proteger a nossa casa Ah, mas tá bom A gente não tem saída, né? Porque cinco meses construindo isso aqui Se eles verem derrubar A gente tem que fazer alguma coisa É, na verdade Temos saída assim Só pela frente aqui Porque o que mais deu trabalho disso aqui Foi construir essas montanhas aqui em volta Pra parecer, ó Que a nossa casa é protegida E realmente ela ficou Ela ficou super protegida Mas, aí tá bom É que ela ficou tão legal Vai ficar cheia de coisa na frente Mas tudo bem É melhor ter ela cheia de coisa Do que não ter nada Davi, o que você acha Da gente fazer um muro Usando nossos blocos de ferro E depois começar as proteções Lopes, você tem que ver certinho Porque o tamanho do Jumbo Josh Me disseram que ele dá o tamanho De quatro, cinco blocos Ah, olha aqui, cara Quatro blocos E o quinto bloco Olha o que vai ser Espinhos Ah, o espinho Quero ver ele passar aqui Você colocou o espinho lá em cima Mas, na verdade, tem que colocar ele aqui no chão também Que fazer uma reta Hum, boa ideia Mas, por que que a gente não faz, então Uma camada de espinhos, ó Eles vão ter que fazer parkour Eu acho que eles não devem ser muito bons, né Ou será que eles são treinados Olha aqui, cara Isso vai ficar muito seguro Muito seguro Eu espero Será que eles não vão destruir Esse bloco de ferro, não? Não vai, cara Bloco de ferro É muito seguro Eu tenho certeza Que eles não conseguem destruir isso Ah, então tá bom Mas a gente tem que pensar alguma coisa pra colocar Depois desse espinho Ah, depois do espinho Não adianta não fazer isso Ai, e não tiver dos lados aqui seguro Então é bom a gente proteger dos lados também E essa grade que você colocar agora Você já testou ela? Ela é de espinho E parece uma teia de aranha Ela te gruda Exato Eu comprei do Village lá na vila Ele falou que ela é muito boa pra pegar bobo É que eu falei que eu queria usar com você Daí ele falou que ia ser muito boa Ah, coitado Ó, ó Sabe o que eu vou fazer agora, cara? Vai ser muito melhor que esses espinhos aí Você sabe o que é isso aqui? Ah, eu não acredito que você vai usar o nosso laser Ha, ha Laser é muito bom Cerca laser Todo mundo tem medo de cerca laser Você teria coragem de entrar numa cerca laser? Verdade, Lopers Eu acho que esse laser aqui vai causar bastante medo neles Afinal, quem que não tem medo de laser, né? É Laser é complicado Vou te falar Ai, 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 ai Essa cerca também é difícil, hein? Ela é difícil demais É uma teia que dá dano Mas como é que funciona esse laser aqui? Eu nunca usei ele Esse laser é assim Você tem que clicar nele e tem que configurar um com o outro, ó Eu cliquei nesse Ai, agora nesse Então daí tem que fazer com todos Porque você pode ligar ou em linha reta Ou fazer um X também Do jeito que você quiser Mas eu acho que em linha reta fica melhor Ah, dá pra fazer até aqui assim, ó Na diagonal, ó É, você pode colocar quantos quiser Mas eu acho que como eles são grandes Acho que não vai ter problema ser grande assim Eu só vou fazer a do meio um pouco mais protegida Ah, ficou legal assim também Fica impossível de passar Deixa eu já colocar essas barras aqui Eu vou chamar de barras de aranha Pra ficar mais legal essa daqui Barra de aranha Eu gostei Espinhos de aranha Essa é a aranha venenosa Porque é muito forte É forte demais Pode deixar que eu coloco elas Não foi uma boa ideia Eu não acredito Eu tô com um coração indo morrer E você chegou aqui perto e já morreu? Ah, então eu tenho um desafio pra você Ah, qual que é o desafio? Quero ver você passar daqui em casa Sem tomar nenhum dano nos espinhos Vixe, ainda bem que esse laser não dá dano na gente Só nos monstros Mas aqui no espinho vai ser complicado Não, 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 não Ah Eu tô com um coração sem... Então tá bom, tá bom A gente já comprovou que eles são muito bons, ó Vai, vai Não tem como É impossível passar a selivar dano Cheguei com metade dos corações Mas Lopers, eu não sei se falaram pra você Mas geralmente a creche do Bambam ataca muito rápido Então eu acho que a gente tem que ter pressa pra montar tudo Eu acho que antes do laser Pra deixar eles com mais medo ainda A gente pode fazer um lago de água tóxica Um lago? Exatamente É outra coisinha que o Villard me vendeu E ele falou que qualquer um leva muito dano com isso Hum... É tipo uma lava Mas ao invés de ser lava Exato É tipo uma lava também dá dano Só que é uma água verde Uma água radioativa É um esgoto, né Parece aquele lugar ali Ali atrás da casa Você vive indo Fazer suas necessidades É um esgoto Mas fica tranquilo Que não vai ficar com aquele cheiro ruim De quando você vai no banheiro, não Sai fora É um pulo gigante aqui, hein É bom que eles vão ficar com dificuldade É, o objetivo é eles caírem na água, né Então vamos ver Dá uma olhadinha nessa água aqui Olha a cor dela Se bem que o Jaboujosh vai achar que é a água dele, né Porque é verde também É, quem é que tem medo de uma água verde? Ela não faz nada Ai, não faz nada o quê? Não dá pra sair Eu falei pra você O Village falou que essa água Ela dá dano em todo mundo Quer fazer mais um teste ali, ó Dá até tontura Já pensou? Eles vão cair aqui na água Vão sair tudo tonto E cair no espinho Cair no laser Vai ser perfeito Vão ficar igual você Todo tonto Ah, pronto Tonto é quem provocou o Jaboujosh Quem que tem coragem disso? Quem que faz umas coisas dessas Onde já se viu? Não, se eu ver o Jaboujosh Eu correria Eu nem falaria com ele Pois é, né Quem tem alguma noção Teria corrido, né As pessoas que são sem noção Vão tentar provocar ele Tá louco Até parece que não jogaram A creche do Bambam Ai, ai Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Eu também achei inadmissível Você já jogou a creche do Bambam? Ah, eu já Inclusive vi o vídeo seu jogando Se borrando de medo É verdade Mas eu acho que você não deve ter chego até o final Porque no final O Jaboujosh aparece todo assustador É, e se eu te falar Que eu já sei o que acontece Depois dessa parte Você tá brincando Que você postou um vídeo mostrando? Eu já postei a parte 2, rapaz Nossa, eu preciso ver Eu quero muito saber o que aconteceu Cara, é o capítulo 2 Sabe o que acontece? Não, não, não Não conta, não conta Não conta Eu não quero saber Eu não quero spoiler Tá bom, eu vou deixar você ir lá ver o vídeo Lopers Agora que você já fez as laterais Tem mais uma coisinha Que eu vou adicionar Pra eles não chegarem nem perto da nossa casa Dá uma olhadinha aqui na minha mão É É os ventiladores Tá, mas pra que você quer isso? Eu sei que tá calor, cara Mas eu acho que eles não estão com calor assim, não Não Quer refrescar eles? Que refrescar o quê? Isso daqui é pra espantar eles Quando eles vierem aqui perto O ventilador vai empurrar eles pro nosso lago verde Acho que a gente pode chamar assim Ah, achei que era pra refrescar Exatamente Vai dificultar muito eles Eu já vou até colocar aqui pra depois da gente ligar Mas como é que você vai ligar eles? Ué, rapaz, eu vou ligar com um redstone, né? Embaixo assim? Exatamente Pode ir colocando aí se quiser já Eu já vou colocar redstone aqui Coloquei aqui embaixo também Ah, essa cerca aqui é muito ruim É muito forte É forte mesmo Tem que tomar coitado Parece eu Parece eu a cerca Parece você Daí você tá xingando a cerca, né? Coitada Nossa, é muito difícil O vento aqui tá forte já Esse daí é o objetivo É difícil passar Ó, se eles vêm aqui O que vai acontecer? Eu não vou pular ali, não Vem aqui pra eu te mostrar um negocinho Vem aqui Não Meu coração Vem pra cá Deixa eu te mostrar qual a cerca é forte Acho que você ficou com dúvida, não ficou? Aí, ó Você vai se ver comigo Agora eu vou ter que limpar essa bagunça Mas valeu a pena Porque, na verdade, foi você que mandou eles pra cá Agora que eu tô me lembrando Eu não vou poder te ajudar Porque, infelizmente, eu não consigo passar os ventiladores Pronto Agora eu vou ficar com desculpa Cara, é difícil Olha aqui Tentou passar pra você ver Eu tô tentando Vai Corre, corre Nossa Ah, te dei um tapa, né? Assim, ó Tenho jeito Você caiu na cerca ainda Nossa, eu não sei como que você conseguiu mexer com eles Porque você não consegue nem se virar sozinho Imagina fazer uma piada com eles Cara, eu já falei Eu chamei ele de verde E aconteceu isso Você chamou a mãe dele de verde Isso é muito diferente Ah, cara Mas eles são verdes Eu sei, mas não é assim Você não pode chamar qualquer um Você gostaria que eu chamasse a sua mãe de lava? Ah, se ela fosse de lava, não tem problema Pronto, eu já coloquei a primeira camada de espinho aqui também E eu acho que agora a nossa casa já tá bem protegida Pode vir, Jumbo Josh Não tenho medo de você Não é bem assim, né, Lopers? Não vai chamar o cara Vai deixar ele mais bravo ainda Jumbo Josh Meu amigo Ai, lembrei de uma coisa Ai, lá vem Lopers do céu O que você aprontou mais? Então, digamos que eu falei que eu tava lá E antes de eu falar a piada Eu falei Meu amigo mandou eu falar isso aqui Tá Aí eu falei a piada O seu amigo mandou você falar Que você falou que eu que chamei a mãe dele de verde É, eu falei Aí ele falou Quem, quem? Aí eu falei Ah, o amigo, ele é todo colorido Mas eu falei Fica tranquilo Ele não vai vir atrás de vocês, não Aí ele se sentiu afrontado Então, é por isso que ele ficou bravo, entendeu? Lopers, eu não acredito que você me colocou nisso Eu tava aqui cuidando da nossa horta E daí? Ah, eu não acredito Eu tô arrependido de ter construído essa casa com você Não, sai Ah, é? Ah, então toma esse espinho Sai daí então, bobão Ninguém vai vir aqui não Ninguém Eu ainda não tô acreditando Lopers, Lopers, Lopers Ó, o Pila Ó, o Pila Corre, corre, corre Como que ela entrou aqui? Cara, ela voa Eu não acredito que eu esqueci que ela voa Ela não ataca a gente Ataca ela pra você ver Ela não te ataca Pode atacar ela Pode confiar O Pila? Mas por que eu vou atacar? Pode atacar ela Não, não, só pra você ter certeza Ela é do bem, ó Mas será mesmo? Deixa eu ver Aí, ó, falei pra você Pronto Lopers, ela tá vindo atrás de mim Olha esse olho dela Ai, ai, ai Ela tá pior do que no jogo Ela tá encarando Calma, Pila, calma Calma, calma Calma, calma Lopers, como que você montou nela? Então, digamos que antes de eu falar com o Jumbo Josh Eu tava falando com o Pila, entendeu? Então vem aqui que eu vou prender você com ela então Porque vai ficar os dois fora da minha casa Se bem que se o Pila tá aqui O Jumbo Josh vai achar que a gente capturou ela Exato Sai logo de cima dela, Lopers Deixa ela ir embora Tanto, pode ir embora, Pila Ih, ela não quer não, cara Pila, é pra você ir embora Vai embora Ela é do bem Essa não, ela tá me atacando Pega ele, Pila Pega ele, Pila Isso aí Não, 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 não Foi o Lopers, foi o Lopers O Lopers que te amou aqui Toma, pega ele Vai, pega ele Sai, Lopers Pega ele, Pila Pega ele, Pila Pega ele Ela tá correndo atrás de você agora Não, 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 não Tá vendo? Eu falei pra você que ela não era legal Ela não vai me pegar, não Ela não vai me pegar, não Ah, é? Pila, pega ele que agora Ele foi embora Lopers, mas a gente precisa acabar com ela Senão daqui a pouco o Jumbo Josh vai chegar E daí vai ter mais um pra acabar com a gente E vai te pegar Não, não, não Toma Tchau Olha, é? Quero ver se ela consegue passar pelos espinhos Ih, eu já matei ela Ih, ela não é tão forte não Se você matou ela, agora sim Eles vão ter um motivo pra vir aqui Mas, será? Mas tudo bem Eu falo que foi você que matou ela Não vai ter problema Vou subir uma torre até o céu Tchau pra você Não, 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 não me deixa aqui não Não me deixa aqui não Cara, você é muito medroso Isso assim Medroso? Lopers, 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 Lopers Olha pra trás Ai, ai Ah Que isso? Corre, corre Davi Olá, Lopers, aquele ali é o meu amigo que eu tava falando pra você Lopers, o Lopers matou a Opila Você não vai acreditar Pega ele desprevenido Vai, vai, vai A gente só tem essa hora Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte, Lopers Ai O Bambu é do bem Não, não, não O Bambu é do mal, Davi Ele já me matou Pega ele, Lopers Foi ele que falou de você, Lopers Pega ele Pega ele Ai, Davi Davi, eu tô sem armadura Não, não Eu vou tentar passar aqui Atrair eles para o lago Lago tóxico Vai, vai Se eles caírem no lago, a gente consegue Ah, eu acho que eles já caíram Isso, isso O ventilador empurrou ele Deu certo Agora é só a gente ficar atacando aqui Sai pra lá, Jaboujosh O Jaboujosh tá aqui na nossa casa Essa não Ele vai cair no lago Ele invadiu tudo O Jaboujosh tá no lago Ele tá levando muito dano Toma Toma, Jaboujosh Vai Eu acho que agora é só a gente esperar Então parece que Ele saiu do lago E agora, e agora, agora Agora que ele veio atrás da gente mesmo Não, não, não Corre, corre, corre Ai, o espinho Me ajuda, Lopers Faz alguma coisa Cara, você não faz nada, hein Eu tô com um coração só Toma Toma, toma Não, não, não Eu vou morrer também Davi, eu vou morrer Me ajuda Corre, corre, corre Eu vou dar a volta na casa Tchau pra você, Jaboujosh Ah, ele tá aqui Ele é muito rápido Porque ele é grande Ah, eu vou botar ali também Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, Jaboujosh Eu vou bater no Lopers também Ó, sai daqui, cara Eu tô com um coração Agora você vai ver, Jaboujosh Agora é só eu e você Porque eu tenho que resolver tudo Que o Lopers apronta É só ele e você Infelizmente só vai sobrar ele, né Não, ele... Ah, não acredito Toma, toma Eu tô dando picaretada nele Eu não tenho espada Ah, Jaboujosh Tem um amigo pra te apresentar Não, sai, sai Sai pra você pegar o Lopers Ah, ele tá atrás de você Ah, Jabouj, acaba com ele Tá quase Vai Ah, foi, 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 foi E o Bambam correu de medo Mas olha o que ele deixou aqui As pernas gigantes dele Nossa, é super rápida essa perna Testa aí pra você Me dá pra passar por todas as armadilhas Sem levar dano Ah, então acho que é assim Que ele conseguiu atravessar tudo Olha só, como é rápida Certeza que foi assim O que importa Aí, ó, viu Nem era pra tanto Nossas proteções funcionaram Contra a turma do Bambam Ah, finalmente deu certo Mas se for pensar Foi você que causou tudo isso Vem pra cá, Lopers Não, não, sai daqui Agora sim, o Lopers mereceu Mais uma encrenca que ele me botou Onde já se viu se envolver Com toda a creche do Bambam Inclusive, se você ainda não assistiu A creche do Bambam Vai lá ver os nossos dois vídeos E, ah, não esquece de se inscrever no canal, hein Eu quero você aqui de novo Tchau Tchau Tchau